E aí pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha, eu tô aqui, olha, com essas sementinhas na mão Eu já plantei e vou mostrar pra vocês o resultado Então eu vou virar a câmera aqui pra me mostrar quais são as sementes E eu já vou lá na minha hortinha mostrar pra vocês Então eu tô aqui, olha, na minha cozinha Não lavei a louça ainda, né? Tô aqui bem fazendo vídeo de boa, sendo que eu nem lavei a louça ainda Deixa eu aproveitar e já desligar Ah, já desliguei, gente, tô caducando mesmo E aqui, gente, olha, estão várias sementinhas que eu já plantei, né? E aqui na minha bancada, deixa eu mostrar pra vocês Eu tô com outras sementes que eu vou plantar ainda, tá? Inclusive, algumas aqui eu nunca plantei Mas eu já falo sobre cada uma delas com vocês Essas são sementinhas, gente, que você compra no supermercado, né? No mercado livre, em sites, até mesmo da China Ou da Amazon E não tô fazendo propaganda pra nenhum site, gente É só porque eu já comprei, tá? Várias vezes Aqui, olha, nós temos o manjericão Que eu vou mostrar pra vocês o resultado do plantio Eu plantei em vaso Aqui nós temos o rabanete Eu vou mostrar pra vocês, tá? Alface, gente, tá tão linda E também aqui, ó, o almeirão Nossa, gente É... aqui, ó, a couve Eu tenho a semente, mas na verdade eu não plantei semente A couve eu ganhei algumas mudinhas Então a couve é uma planta aí que é possível Você plantar ela a partir de galhos, né? Dos galhinhos dela E é uma planta muito, muito nutritiva, né? Muito utilizada no Brasil E deliciosa Eu gosto, não sei vocês E também, né? Plantei coentro Tem gente que não gosta de coentro Mas o fato é que ficou lindo, tá? E o meu marido gosta muito Então ele amou E vou contar uma coisa pra vocês, gente Olha, em 30 dias O coentro e também o rabanete Já tava prontinho pra colheita Eu achei incrível plantar uma sementinha Tão pequenininha de rabanete E em 30 dias já tá pronto pra colheita Vou mostrar pra vocês E antes de ir lá pro jardim Olha aqui, gente A sementinha do rabanete Tão pequenininha, né? Germina, cresce E dá essa batatinha tão lindinha Em 30 dias Olha aqui Vou mostrar pra vocês agora, tá? Eu vou aproveitar aqui, olha E vou levar as casquinhas de melão Que eu comi aqui no café da manhã, né? E vou levar também a borra do café aqui, né? Pra lá Pra colocar na minha composteira, tá, gente? Eu utilizo tudo aqui na minha hortinha Porque é orgânica mesmo Olha, e vai assim, olha Com filtro e tudo Pra dentro da composteira aí Pra virar, né? Adubo pra planta Vamos lá? A minha hortinha, gente Tá num caixote, tá? Por favor, não reparem Mas vocês vão ver Como ficou linda E aqui, olha A minha composteira Aqui embaixo tá a torneirinha dela Deixa eu tirar essa plantinha daqui de cima Um trevinho roxo E aqui É onde eu coloco Os restos aqui da minha cozinha Eu já tirei bastante biofertilizante essa semana Mas eu vou ver aqui se eu consigo tirar mais alguma coisa Olha Biofertilizante, gente Prontinho pra você misturar na água da rega Ou então você misturar um pouco de água E colocar num pulverizador Num borrifador E borrifar nas folhas da sua plantinha Porque através das folhas também Elas absorvem os nutrientes Essa daqui eu vou colocar na água da rega E antes de mostrar a minha hortinha, gente Olha, eu quero que vocês vejam aqui também O resultado, né? Da minha hipomeia, né? Glória da manhã Que eu plantei sementinhas também E olha como está linda Como eu não tinha um lugar pra plantinha trepar Ela tá em vaso aqui Então eu deixei ela trepar nessa cadeira aqui mesmo Aqui do meu jardim Até porque ela é uma planta que é anual Então após essas sementinhas secarem Eu vou colher as sementinhas Pra fazer o replantio O ano que vem novamente Então ela não vai ficar pra sempre aqui nessa cadeira, tá, gente? Olha como tá linda Todos os dias pela manhã Ela produz florzinhas, tá? E ela tá só iniciando a floração Porque ela é bem novinha ainda, né? Ela tem um crescimento bem rápido mesmo É uma planta muito trepadeira Você vê que ela vai se enroscando aqui E vai soltando essas belas florzinhas Que são sortidas aqui no pacotinho E aqui, gente, olha Finalmente os rabanetes Olha aqui Que maravilhoso Maravilhoso, né? Olha Fala a verdade Olha isso Esse daqui deu bem pequenininho Porque a terra dele ficou praticamente pro lado de fora Mas esse daqui, por exemplo Deu bem maior Olha só Lindo Em 30 dias já ficou assim E aqui está a couve, né? Que a couve eu plantei ela De mudas, né? Que eu ganhei do Jaldemir Que foi o que fez esses Esses caixotes lindos Olha aqui quanto capricho Até pintou os caixotes pra mim Gente, ainda trouxe aqui na minha casa Ele foi maravilhoso E ainda me ensinou uma técnica, né? Pra evitar que os bichinhos venham, né? E façam buraquinhos aqui na minha couve Vocês percebam que a couve está lindíssima, né? Sem buraquinhos aqui Então tem funcionado essa técnica Que ele me passou Se vocês quiserem Eu faço um vídeo somente sobre isso Pra você ter uma couve linda aí na sua casa também E aqui está o coentro Já tirei bastante daqui E ele continua aqui lindamente ainda, olha Um ótimo tempero pra quem gosta Já aqui nós temos, né? O almeirão Que eu gosto muito Tá aqui já aparecendo algumas ervas daninhas, né? É... Mas eu já vou fazer a limpeza Deixar ela prontinha aqui Porque ela está se desenvolvendo ainda, tá? As folhas dela ficam bem maiores E assim o aproveitamento é maior E aqui a alface que eu falei pra vocês Olha A alface é uma das plantas mais bonitas da horta Que eu acho Não sei você Mas olha aqui Eu acho maravilhosa Essa coloração, né? Verde claro dela E esse formatinho de rosa Que fica linda E finalizando aqui com a cebolinha, né? Que é básica Aqui na minha região Quase todo mundo cultiva a cebolinha Quase todo mundo que pode Que tem espaço Cultiva a cebolinha em casa, né? Nem que seja num vazinho E aqui Ela está se desenvolvendo, né? Lindamente também Tá com poucas folhas ainda Mas logo ela vai se encher Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado Desses resultados aqui E eu vou voltar lá pra dentro Pra mostrar pra vocês As sementinhas que eu vou plantar agora Estão aqui, gente As sementes, tá? Todas eu comprei no supermercado mesmo, tá? E deixa eu mostrar pra vocês O macarrão, né? O macarrão trepador aqui, né? Que é um feijão, uma vagem Vem aqui dentro desse pacotinho, tá, gente? A vagem, ó Vem bastante até, ó 10 gramas de sementes E nessa época de agosto, setembro, outubro e novembro Ela pode ser cultivada em qualquer lugar do Brasil O que é muito bom Então, assim, em 90 dias mais ou menos Você já está colhendo a sua vagem Que após você plantar a sementinha Demora aí entre 5 e 10 dias pra germinar O modo de plantio Vem atrás do pacotinho E é bem simples, tá? Feijão é uma daquelas plantinhas Que é muito fácil de cultivar Justamente por isso Que lá na escola, né? Quando a gente está Lá no ensino fundamental Ou no pré Os professores já utilizam o feijão Pra ensinar pra gente Como é que uma sementinha germina E aqui nós temos o milho Eu confesso pra vocês Que nunca cultivei milho Meu pai era agricultor Então ele cultivava Então eu cresci, né? Sabendo como se cultiva milho Mas eu, pessoalmente, nunca plantei E como a colheita dele também é bem precoce E aí nos meses de outubro, novembro e dezembro, né? Pode ser cultivado em qualquer lugar do Brasil também Então eu vou cultivar, tá? Dentro de em torno de 100 dias mais ou menos Já tem espigas de milho, né? Pronta pra ser cozida Assada Como eu amo E aqui nós temos a melissa, gente Quando eu fui tirar aqui do pacotinho Eu acabei cortando, né? O pacotinho hermético dela E coloquei aqui um pouquinho de semente Aqui dentro dessa cápsula Que quer de creme de cabelo É uma sementinha bem pequenininha, né? Mas eu vou plantar ela, né? Porque é uma planta maravilhosa, né? Que é a erva cidreira aqui Que eu não tenho ainda Eu tenho capim cidreira aqui na minha casa E aqui a berinjela Que pode demorar um pouquinho mais, né? Para os frutos ficarem no ponto de colheita Então ela demora até quatro meses É um contraste assim bem grande com o rabanete, né gente? Que é 30 dias apenas Mas eu gosto de berinjela Principalmente fritinha com ovo E como é uma planta também que eu nunca cultivei Então eu estou ansiosa para ver o resultado E aqui a sálvia, né? Essa planta maravilhosa, né? Uma planta aromática Que também está na época ideal aí para plantio, tá? Que é os meses aí de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março Então tem bastante tempo aí para cultivar a sua sálvia Com muito sucesso em qualquer parte do Brasil Ela é uma planta muito perfumada, né? Que pode ser cultivada em canteiro ou em vasos, né? E em torno de sete a dez dias mais ou menos Para germinar as sementinhas dela E ela é muito utilizada, né? Na culinária, né? Tem uso culinário aí muito apreciado Em pratos como, por exemplo, frango assado, porco E também o uso medicinal, tá? O meu marido, ele sofre um pouco com aftas, né? E ela é indicada aí para inflamações na boca, na gengiva Até para má digestão, né? E então, lembrando vocês, tá gente? Que para usar ela medicinalmente Sempre deve consultar um médico antes, tá? Ela vem aqui dentro desse pacotinho hermético, tá? Onde eu já coloquei o nome dela aqui também Porque eu vou plantar só um pouco das sementes Já que eu tenho pouco espaço O restante eu vou guardar E a nossa última plantinha aqui, né? É a Zinha, né? Capitão Moça velha É conhecida por diversos nomes essa planta As cores também são diversas, né? Tem ela na versão simples e dobrada E as duas são muito lindas Eu já cultivei muitas vezes, tá? Eu gosto de cultivar ela na época da chuva, tá? Porque ela gosta de regas Gosta de umidade Então ela dá bem menos trabalho nessa época Já que a chuva faz às vezes para mim E eu gosto de canteiros grandes, né? Para ficar bem colorido E atrair bastante borboletinhas para o jardim Elas também são ótimas, né? Para você colocar num vaso com água, né? Num lugar para decoração E como ela gosta de muito calor, né? Então essa época, né? De primavera e verão É excelente para cultivar essa plantinha Ela demora aí uns 7 a 10 dias também Para germinar a semente, né? E tem um desenvolvimento bem rápido A floração bem precoce Vale a pena Até porque depois que as flores secam Como é uma planta anual Você retira, né? As sementinhas para você cultivar no ano seguinte Então, gente, olha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje Que acompanhem aí, né? O desenvolvimento dessas plantinhas Que eu apresentei para vocês hoje, né? E quem já estava acompanhando, né? O desenvolvimento da minha hortinha lá atrás Quando eu fiz o plantio Então, muito obrigada Não esquece de comentar, curtir e compartilhar Assim você ajuda muito esse canal Então, gente, olha Um beijo para vocês Até o próximo vídeo Tchau, tchau